This is where Eddie Piaf is Disney Eu nunca percebi, mas também não sei quando é que eu vou perceber Isso não é batalha, isso é guerra DJ Cargas e beat, mas tem graça Deu até 300 a hora Quartilho até no seto e vaga banda Detox de Produções, o blog das novidades Aiza, Aiza, che Aiza Aiza, che Aiza Aiza, che Aiza Essa mais é gay Aiza, Aiza, che Aiza Essa mais é gay Essa mais é gay Ela mexe como ninguém É por isso digo vem, vem que o duro tá numa Tão fraco de dez É por isso cantam à toa, ainda por cima falam à toa Isso a Mikuia sou à toa, tipo as gata lá de Lisboa Jeff e Edson, com ela eu faço um atrique Vamos nema em Moçambique Moçambique, 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 moçambique Moçambique, 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 moçambique Magabada sempre tá bom, tipo o Ansema trazelandrique Vem, 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 vem Essa mais é quali Aiza, Aiza, che Aiza Essa mais é gay Essa mais é quali Aiza, che Aiza Essa mais é gay Só mexeram no meu prato Só mexeram no meu prato Só mexeram no meu prato Pra ficar resolvido Só mexeram, só mexeram Só mexeram no meu prato Só ficaram, só ficaram Só ficaram com meu prato Barroos, feijão Só mexeram no meu prato Barroos, feijão Só mexeram no meu prato Com um bocado que era meu Só mexeram no meu prato Pensaram que tinha carne, na final é só fechar Só mexeram, só mexeram Banda da lei, nirvana se pia Pai dizem, casumicha, vilano e marçal Não se imula, não se imula Não se imula, sua vida é urgente Pela idade, se estica, se estica, se estica, se estica, se estica, se estica Pela idade, se estica, se estica, se estica, se estica, se estica, se estica, se estica Abre parente e volta a compor, voa pra carreira e do mercado Se cada sucesso é um filho, então eu sou pai de vários partos Tago o cu duro como exemplo, abraço pra todos meus pais, meus seguidores, fiéis do meu templo Tenho tantos adversários, ninguém consegue me derrubar E sou a disciplina mais chata, muitos perdem a noite a escrever, mas ninguém consegue me estudar Passa o tempo pra surdos imundos, culo, tu deixa cair tudo Desafetou o estilo Kuduro, já talvez vou mexer com todo mundo A galera abandonou a baliza, não sei se é falta de couro, Kuduristas procuraram a isa O palhaço da Kamushiba, se eu te virasse o meu cano, hoje em dia já estarias morto Uma tropa nirvana no recua, onde estás bem consciente Que o rei do marçal é a tua grua Viola Sumedo, não se imula A de Lima, não se imula A de Lima, não se imula Se a vida é um cheque Pela Itaador, se estica Se estica Se estica Se estica Se estica Se estica Pela Itaador, se estica Se estica Se estica Se estica Se estica Se estica Bora A gola inteira é dança assim Yeah A gola inteira é dança assim Yeah A gola inteira é dança assim Yeah É se toca Já já Estado Produções É já já Chapa É se toca Já já Puto Um gangu É já já Vou lê mama É se toca Já já Babu É já 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 Babu É já Mas dois do céu Por esse momento De glória Andam triste Como o sucesso Me destruirá O vosso lema Queres mexer com uma grelheta Conselho Evita problema A gola inteira é dança assim Yeah Metida e puxa daqui Ai não A gola inteira é dança assim Yeah Puxa até me metida aqui É se toca É já Brigadeiro É já É já Tanga É já 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 Quando o sino tocará E o galho cacarejára Um dos discípulos negarão por duas vezes Conheces na grelha? Não Conheces na grelha? Não E deitíse César 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 We got you Quemadilha? 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 Quemadilha?